Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o governo agora. Foi lançada hoje uma campanha publicitária em apoio ao pacote anticrime. A ideia é sensibilizar a população para o combate à violência e também os parlamentares para a importância das medidas anticrime que estão em discussão no Congresso Nacional. A campanha vai ser veiculada no rádio, na TV, internet, nos cinemas e em aeroportos. Ela traz depoimentos verdadeiros de vítimas de violência. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. A ideia é incluir os brasileiros no debate sobre as necessidades atuais da segurança pública. Com o registro de 60 mil homicídios por ano no país, o governo também quer chamar a atenção para a necessidade da aprovação do pacote anticrime, que está sendo analisado pelo Congresso Nacional. São medidas para garantir mais agilidade no combate à criminalidade e no cumprimento das penas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aproveitou para mandar um recado aos parlamentares. Agora que a nova previdência praticamente já foi aprovada no primeiro turno no Senado, há a possibilidade de um debate mais profundo sobre o pacote anticrime. Vamos tentar aprimorar o projeto e aprová-lo no que for possível, junto ao Congresso, mantendo aí as esperanças de que nós estamos na direção certa. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que o esforço tem que ser conjunto. Ninguém quer impor nada. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme a disse Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. O governo lançou hoje o projeto Salve Uma Mulher. Com ele, pessoas comuns vão ser capacitadas para ajudar as vítimas de violência. A ex-modelo e atriz, Luísa Brunet, foi escolhida para ser embaixatriz do projeto Salve Uma Mulher e deixou um recado. A gente está tentando mudar esse ciclo da violência, que ela deixou de ser de foro íntimo e para ser um problema da sociedade. E com esse projeto, eu acho que ele vai ser ampliado. Ele vai ser bastante ampliado com pessoas com capacidade para explicar para a população que não sabe ainda que a mulher precisa ser respeitada pelo seu direito de ser mulher. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição.